Olá! Seja todos bem-vindos. Hoje vamos falar sobre a onça-pintada. A onça-pintada, Patera-onca, é uma espécie de mamífero carnívoro que apresenta como característica marcante a presença de manchas em roseta em sua pelagem de cor amarelada. A onça-pintada, Patera-onca, é uma espécie de felino de corpo robusto e musculoso encontrado em praticamente todos os biomas brasileiros, com exceção do Pampa. Esse mamífero carnívoro é considerado o maior felino das Américas e o maior animal carnívoro da América do Sul. Atualmente, tem sido ameaçado em virtude da caça e da destruição de seu habitat. Características da onça-pintada. A onça-pintada, assim como o leão, tigre, leopardo das neves e leopardo, é um animal do gênero Patera. Esses animais apresentam uma marcante característica em comum. A capacidade de produzir um som bastante grave chamado estupro, que atua na comunicação. A onça-pintada destaca-se como o único representante do gênero Patera no nosso continente. É um animal de grande porte e, por isso, é considerado o maior felino das Américas e o maior carnívoro da América do Sul. Segundo o Instituto da Onça-pintada, seu peso varia entre 35 kg e 130 kg. E seu comprimento pode variar de 1,7 metro a 2,4 metros. A pelagem da onça-pintada é marcante e caracteriza-se pela presença de manchas em roseta. Uma das características mais marcantes desse animal é a sua pelagem. A pelagem da onça varia de amarelo claro a castanha e destaca-se pela presença de várias manchas em formato de roseta. Essas manchas apresentam tamanhos variados e funcionam como se fossem a impressão digital do animal, o que significa que as manchas tornam cada onça única. Pesquisadores podem, por exemplo, fotografar esses animais em uma área e conseguir diferenciá-los por meio da análise de suas manchas. Existem outros animais que apresentam manchas semelhantes àquelas presentes na onça-pintada. É o caso, por exemplo, do leopardo e da jaguatirica. O leopardo é um animal presente na Ásia e na África. Já a jaguatirica é encontrada no continente americano e apresenta um tamanho bem menor que a onça-pintada, possuindo um peso que varia entre 11 kg e 16 kg. A onça-pintada é um animal que apresenta, principalmente, hábitos corpusculares. Porém é descrito, muitas vezes, como um animal de hábito noturno, em alguns locais. No entanto, essa espécie é ativa tanto durante o dia quanto durante a noite, como é o caso das onças-pintadas encontradas na Mata Atlântica. Habitada a onça-pintada. A onça-pintada apresenta como área de distribuição do norte do México ao noroeste da América do Sul, Colômbia e Equador, leste do Peru e Bolívia, leste dos Andes, por todo o Paraguai e Brasil e norte da Argentina. Vale salientar que essa espécie vem diminuindo suas populações nessas áreas em virtude, principalmente, da ação humana, que destrói o habitat desse animal e realiza a caça predatória. As onças são encontradas em diferentes ambientes, que vão desde florestas até ambientes abertos. Nos países em que são encontradas, as onças-pintadas ficam em ambientes de florestas e em ambientes abertos. No Brasil, podemos observá-las, por exemplo, na Amazônia, na Mata Atlântica, no Pantanal e no Cerrado. Esse foi mais um resumo. Quem gostou, deixe o seu gostei. E inscreva-se no canal, para mais vídeos como esse.